Quase 5 mil esportistas de modalidades olímpicas e paraolímpicas vão ser beneficiados com o Bolsa Atleta. A lista foi anunciada hoje. Serão mais de 70 milhões de reais para apoiar nossos futuros campeões. Pedalar e se arriscar sob duas rodas é a grande paixão de Acauã, desde que descobriu o bicicross aos 12 anos. Hoje, aos 29, ele aperfeiçoou a técnica, faz manobras seguras e parece voar. Os treinos chegaram a 8 horas diárias, na época em que recebia Bolsa Atleta. Mas atualmente, a roupa de ciclista e o capacete dão espaço para a camisa e a calça social, na maior parte do dia. Sem patrocínio nem bolsa, Acauã tem que trabalhar para custear seu treinamento. A batalha agora é conseguir índice esportivo para voltar a ser beneficiário do programa federal. Ano que vem eu devo tentar de novo. Esse ano, apesar de eu ter o índice, eu tive título, porém não foi aceito pela minha confederação. Então, eu acabei ficando de fora desse ano do Bolsa Atleta. Se não foi desta vez que Acauã vai voltar a ser bolsista, outros 4.992 atletas podem comemorar. Nesta sexta-feira, o Ministério do Esporte divulgou a lista dos esportistas beneficiados pelo Bolsa Atleta, nas modalidades Olímpica e Paralímpica, em 2013. O número recorde é 17,7% maior que o do ano passado. São 3.011 homens e 1.981 mulheres. Em 2013, 55 modalidades do programa Olímpico e Paralímpico estão contempladas pelo programa. O atletismo tem a maior cota. São mais de 740 atletas, como o par-atleta Antônio Delfino. Nos próximos 12 meses, a bolsa mensal de 3.100 reais vai ajudá-la a se preparar para as corridas de 100 e 200 metros rasos. É um benefício muito importante. E hoje, graças a Deus, a gente tem que dar valor que faz. O que eu sempre falo para os atletas que estão tendo comigo, esse é um benefício que vocês têm que fazer o máximo para que não perca ele, porque vai se tornar mais difícil. Então, é treinar com gosto, com seriedade, determinação, disciplina, para que eles possam conseguir os objetivos. Pela primeira vez, o programa contempla esportistas de todos os estados brasileiros, selecionados conforme os resultados esportivos obtidos em 2011. Ao todo, vão ser destinados para os bolsistas mais de 72 milhões de reais nas categorias estudantil, de base, nacional, internacional e olímpica e paralímpica. Os 72 milhões são só para esses 4.992 atletas anunciados aqui. Nós temos uma dotação para esse ano superior a 180 milhões de reais. A intenção é melhorar o desempenho brasileiro no esporte de um modo geral. Há uma outra categoria que nós também denominamos de bolsa e que não se situa nessa lista de atletas, que é o que nós chamamos de bolsa técnico. O que é o bolsa técnico? É a tentativa de alcançar para a preparação do atleta individual e do esporte coletivo o apoio do técnico, propriamente dito, do fisioterapeuta, do psicólogo, nutricionista, porque a ausência desses profissionais levava a que o rendimento do atleta em competições que são decididas por um detalhe pesasse no resultado final do atleta. A lista de contemplados nas duas modalidades já está disponível no site do Diário Oficial da União. Vale lembrar que para se tornar um bolsista, os atletas selecionados precisam assinar em 30 dias um termo de adesão e enviar toda a documentação exigida. Sous-titrage Société Radio-Canada